Pode ser que o sol pela manhã Não vou te aparecer Pode ser que talvez esqueçam Que eu realizei Porém eu não perderei a fé Nem deixarei De confiar em Ti Confiar em Ti De joelhos Eu vou viver Milagres ocorrem Quando de joelhos Eu estou Pode ser que a dor Um dia se transforme em amor Pode ser que a fim não Ao invés de angústia a tudo Seja paz E quando por mim vencer O mal Não deixarei De confiar em Ti Confiar em Ti Confiar em Ti De joelhos Eu quero o céu E amor Eu vou viver Milagres ocorrem Quando de joelhos Eu vou viver Milagres ocorrem Quando de joelhos Confiar em Ti Confiar em Ti De joelhos em amor Eu vou viver Milagres ocorrem enquanto de joelhos Eu só sou a igreja do Seu terra e minha vida Milagres ocorrem enquanto de joelhos 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 Milagres ocorrem enquanto de joelhos